Muita gente deve deixar a capital pela rodoviária, né? Mas pra quem vai pegar a estrada de carro, a Via 040 ajustou o preço do pedágio nas 11 praças administradas pela concessionária. O valor passa pra R$ 5,30 na BR-040 a partir de amanhã, pros veículos de categoria 1, que incluem os carros de passeio. Um dos dias mais esperados pela garotada é amanhã, né? O dia das...